Só sei que eu cheguei aqui na loucuragem, porque pelo que eu tô vendo aqui ó, tem uma família de ceratossauro devorando altas carcaças, tá cheio de Deino aqui, volta, e talvez se eles vierem... Ih rapaz, nossa eu achei que ia ter batalha já, tô aqui preparado? Ó, o Deino deu uma mordida, tá brabo, eu tô aqui embaixo da água, eles não sabem que eu estou aqui, acabei de chegar e já cheguei na loucuragem, ó, tão tentando morder o Deino, os caras tem carcaça aqui e fica querendo morder o Deino, velho, qual é a loucura deles? Ali, ó, ó, tá cheio de carcaça aqui, pelo que parece fizeram até um montinho, ó, vamos tentar furtar uma carcaça? Só na zoeira aqui, opa, e aí, tudo bem? Caraca, quanto Deino, velho, vamos pegar aqui, ó, tirei um pedaço e vou embora Valeu, falou aí, galera, e o cara me ameaçou ali ainda Ladrão Vamos mandar ameaça Aí, ó, é isso aí Nossa, tô mordendo o cara, velho Eita, eita, eita Aí, já dei a mordida Opa Ó, tamo cercando Teve uma batalha frenética aqui, ó Quanta carcaça, maluco Ó, foram morder ali o nosso amigo Ó o filhotinho aqui, ó Ó Se chegar muito perto, vai tomar Beleza Aí, vamos indo aqui Ó, tentou ali pegar, mas não conseguiu Aí, beleza Se se aproximar muito Ó, ó, toma Quase, quase Eu poderia ter saltado Mas eu não quis pegar, era mais pra ameaçar mesmo Ó Já dei aquele medinho no coração deles Vamos pegar um pedaço aqui, ó E vamos devorar Pronto Tirando aqui um pouco do pulmão Um pouco da tripa Do coração Aquela coisa básica, né Os nutrientes básicos Tem de chocolate e hortelã Tem uns compinhos aqui do nosso lado O que é isso? Comida Ó, mandando ameaça aqui mais uma vez Sai que eu devoro Ó Toma Quase, galera Aquele pequenininho ali Aquele pequenininho ali teve sorte Tô guardando aqui as carcaças Tá É que é muito dinossauro Eu acho que nem vale a pena a gente ficar por aqui Vambora Vamos sair Olha só Tá chegando mais Agora vem um carnotauro correndo a toda velocidade E quase que o cerato pegou ele Ó Foi lá atrás ainda É, não vale a pena a gente ficar por aqui São muitos dinossauros em volta de uma carcaça só A gente poderia ficar devorando todos Que nem a gente fez com o carnotauro Mas dá muito trabalho E eu não quero tanto trabalho assim Se é pra ter batalha que vem um gigante contra nós Não tô dizendo que a gente conseguiria vencer, né Mas É mais justo E ali tem muitos Está com medo Ó Bem aqui na frente tem um deino adulto E eu acho que eu vi ele devorando o filhote Ou pelo menos tentando devorar Eu só não sei se Ele ainda tá por aqui Bem aqui na frente era, galera Ué O cara sumiu, velho Ah, tá aqui ele, ó Falei? Vamos ver Ele pode querer vir pra cima de mim Mas eu acho que não Porque eu tô grandão Né Então Ó Mandou ali um não Vamos ver o que ele vai fazer Oi Ó Cês viram, né É, ele deu uma tenteada, né Tipo querendo atacar Mas desistiu E eu não tô vendo mais o filhote aqui Então com certeza ele devorou o pequeno Tadinho Aí, galera Eu vou montar uma armadilha aqui, ó Se liga Vamos deixar esse peixe aqui E aí a gente volta E agora a gente pode até devorar aquele outro peixe Que tá ali, ó Toma Não Ah Nossa, escapou de mim Muito legal Agora eu vou pegar aqui, ó Toma Peguei Beleza Vamos sair aqui E aí devoramos Pronto Agora é o seguinte Já que provavelmente vai demorar pra aparecer alguém aqui Até farejar E localizar aqui o peixinho Aí a gente vai ficar aqui, né Aguardando Recuperando um pouco Tá baixando ali a fome Pelo que dá pra ver E aí a gente devora o meliante Que vai ter bem mais nutrientes pra gente O miserável é um gênio Acabou de surgir aqui um deino Não era ele que eu queria atrair Mas, ok Eu também mudei de lugar aqui a carcaça Porque tava muito afastada pra lá Aí eu decidi colocá-la aqui mesmo Eu achei melhor Enfim, vou ficar aguardando aqui e observando Três dias depois Passou já um tempo Infelizmente eu tive que abandonar aquele peixe Aquela armadilha Até porque aquela armadilha já é meio manjada, né Muitos deinos utilizam Aí eu acabei voltando aqui Pelo que parece ainda tem muita carcaça lá E também alguns deinos Talvez a gente possa dar uma passadinha ali Dar uma observada E depois seguimos reto E pelo que parece tem um deino ali Tentando devorar os filhotes de cerato Que tão incomodando Tão ali pegando carcaça e correndo Dando ali uma mordida E olha só Tem um albininho aqui Eu vou dar um susto nele Se liga Eita Se assustou Ó, o do lado se assustou Continuaremos aqui então Acabei de chegar aqui Tem uma carcaça Eu não sei do que que é Vamos dar uma olhadinha Caraca, parece um peixe Ah, é um tenonto Vamos devorar esse tenonto Aí, ó Tendo aquele giro maroto Devorando aqui a carcaça Vamos lá Já vou pegar também algumas tripinhas aqui Vou tirar um pedaço Eita, nossa Acabei pegando ele Não tem problema Vamos deixar ele mais pra cá Porque daí é assim, ó Vamos deixar perto da água Aí, pronto Porque Pode chegar algum predador Querer devorá-lo, né Aí a gente deixa Pro predador ficar meio gordinho Olha só Tem um hippie se passando aqui, ó Aí a gente devora o predador Que tá devorando a nossa carcaça Só, né Comer um pouco mais aqui pra Não vai que demora Ih, rapaz Acabou a carcaça Já era Olha só Tem um Omni Raptor Bem ali, ó Ele tá farejando Será que ele vai chegar aqui? Vamos ver Tô agachado Ó, 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 ó Não, ele vai pro outro lado Não acredito O problema é que vai ser difícil Eu passar pra cá Sem aparecer Calma, calma Aí, ok Vou me virar Peraí Eu não posso dar a cara aqui Senão ele foge Ih, rapaz Eu acho que ele fugiu agora Ou ele deve tá descansando Ali no meio do mato Tem essa possibilidade Vamos ficar no aguardo aqui pra ver Ó Olha ali, olha ali Olha ali É agora, galera É agora, 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 agora É agora, agora, agora Vou pegar, vou pegar Toma Ih, rapaz Emboquei aqui o filhotinho Vamos devorá-lo Só que antes eu vou ter que sair O Omni tá ali, ó Não quero que ele me veja Pronto Agora a gente vem aqui, ó E devora o pequeno Mais um filhotinho aí devorado Voltamos agora Olha, ele não me viu Olha, ele me viu É, me viu Mandou ameaça Já era Tá chegando aqui um piteira Olha só Tá vindo aqui, ó Ó Vou tentar pegar Foi Ah, quase Ah, é muito difícil, galera Muito difícil Ele acabou levantando o voo Bem na hora Aí dificultou a minha caçada Mais um ali passou, ó Foram pra lá agora E o Omni agora, de fato, foi embora Então Voltamos a estaca Quase zero Porque ainda tem alguns predadores aqui, né A gente viu os piteira Olha só aqui, ó Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar Foi Aí Aí, peguei Caraca, mais um filhotinho aqui Que a gente imboca pra dentro Nossa, dessa vez demorou, velho Infelizmente, eu tô aqui no cardápio de filhotinhos Que é o que tem, né Fazer o quê? Aí, aí, aí Acabou de chegar um cerato Aí, calma Ele tá comendo alguma coisa ali Fazer a volta pra cá Calma Não vamos Nos assustar Ó, a gente não precisa ficar nervoso Ó, passou um lá Eita, nossa Tá atacando ele agora Caraca, chegaram alguns trodons ali Tão atacando o cerato Vamos esperar aqui Aguardar Se ele chegar muito próximo Do rio A gente pega Vamos nadar pra cá Que ele tá vindo pra cá, ó Ó, tão bem aqui, ó Ih, correu Acho que vai lá pro meio do mato Traz pra cá, trodons Venha Ih, chegou outro correndo Ó o trodons aqui tomando água É agora Vou pegar Chega no próximo Olha só, olha só, olha só Toma Peguei Aê Vira o alimento Mais um que a gente imboca Dessa vez era um trodons Eu acho que relativamente adulto, hein Caraca Altas caçadas agora Filhote Trodon Tá aí o nosso cardápio Acabei de ver Mais um filhote Dessa vez de Ceratossauro Ele passou aqui correndo Mas ele não quis atravessar Eu não sei se ele me enxergou porque eu tava Bem ali na pontinha Eu acho que sim E também aqui pro lado eu enxerguei um Carnotauro Ah não, lá estão eles, ó Dois Carnotauros Eu acho que eles estão procurando carcaça e encontraram Pelo que parece é Enfim, tô aqui deitado Ainda não aguardo Vendo se alguma coisa vai brotar Até agora aquele Cerato foi embora O Strodon também, né, o que sobreviveu Pelo menos o amigo dele O outro tá na minha barriga E tem aqueles Carnotauros agora E o Ceratinho Eu acho que voltou, deve ter me visto Agora acabaram de aparecer Alguns Deinos aqui Tem esse e o outro que passou por mim E também o Tenonto acabou de ir embora Mas ele só cruzou lá em cima E eu acho que a gente vai ficando por aqui Então espero que você tenha gostado Se divertido Infelizmente mais nada apareceu E a gente teve altas caçadas Aliás, até batalha A gente teve Por proteger uma carcaça Olha o Ceratinho ali, ó Olha o Ceratinho ali, ó Vamos dar amizade pra ele Aí, pronto Toma água aí, pequeno Eu vou correndo ali Mas eu não vou devorá-lo Ó Calma, amigo Isso Mandar aqui um não pra ele Ó Manda aqui amizade Chegado perto Ah, olha só o tamanho dele Pequeninho, galera Pequeninho Ó, gritou pra mim agora Aí, ó Aí, pequeno Tamo junto E é isso aí Valeu a todos Até mais Tchau Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri